Olá, eu sou Francisco Xavier Pedro, cheia do CEMIG 2021. Sejam todos bem-vindos a este sétimo Seminário Internacional de Cultura Digital, CEMIG 2021. O tema subjacente à pré-eleção de hoje enuncia-se da seguinte forma. A gamificação como estratégia para o ensino e aprendizagem de engenharia. Conosco o professor Cristian Marques. O professor Cristian Marques é formado em engenharia civil pela Universidade de Passo do Fundo, em mestre de engenharia e atualmente doutorando em engenharia civil e ambiental. O professor Marques, assim, a palavra. Olá, pessoal. Então, como o professor Francisco já me apresentou, a gente vai falar um pouquinho sobre a gamificação. E esse é um trabalho que eu desenvolvi juntamente da minha colega, a Jéssica Galante, que também é professor em engenharia civil na mesma instituição. Iniciando, então, fazendo uma introdução rápida sobre a gamificação, que é aí o escopo do nosso trabalho, a gente precisa entender de forma bem rápida. E acredito que, em geral, as pessoas já tenham uma ideia. Quando a gente fala em game, nós estamos falando de jogos. Mas quando a gente fala em gamificação, a gente está falando, então, da aplicação dos elementos dos jogos em outras atividades que não têm o jogo inserido dentro de si. Então, a gamificação, ela está cada vez mais ganhando espaço nos mais diferentes contextos, né? E já faz um tempo que ela vem sendo utilizada aí em treinamentos dentro das empresas e agora também dentro da educação. A gente precisa dizer que a gamificação, ela é capaz de promover um contexto lúdico. Então, ela envolve aquelas pessoas que estão junto, né? Dentro de uma atividade, em narrativas imaginárias, em contextos criativos, né? De sons, de imagens. E isso favorece, então, a pessoa a entrar e emergir dentro desse contexto de ensino e aprendizagem, né? Então, ela potencializa, vamos dizer assim, as capacidades e as qualidades das atividades em que essas pessoas, esses personagens, estarão inseridos. Alguns autores, aí, então, tratam a gamificação, né? E demonstram, comprovam, através dos seus estudos também, que a gamificação, então, ela pode servir como um motor motivacional, né? Porque elas vão estar inseridas nesse contexto criativo que é diferente daquilo que as pessoas estão acostumadas. E isso leva, então, a um maior engajamento, a uma maior dedicação, que muitas vezes pode ser traduzida, pode ser mensurada, aí, por meio, justamente, da realização das missões, né? Das fases desse jogo. Além disso, se a gente puder traduzir, digamos assim, o processo da gamificação em alguns tópicos importantes, a gente poderia dizer que existem, basicamente, quatro aspectos que a gente precisa considerar, e eu trago isso aqui justamente porque é aquilo que nós vamos trabalhar nessa pesquisa mais adiante e vai facilitar o entendimento. Então, esses quatro aspectos seriam os personagens desse jogo, a competição, né? Onde esses personagens estarão inseridos e estarão competindo por meio de regras, então, existem as regras dessa competição, e tudo isso construído por meio de uma narrativa, ou seja, de uma história, né? Que pode ser real, fictícia, enfim, mas que esses personagens estarão envolvidos. O problema, então, do nosso trabalho está focado, então, na aplicação da gamificação dentro da realidade que nós estamos inseridos na sala de aula. Como o professor disse, eu sou professor de engenharia civil já há alguns anos, e a gente está vendo, né, cada vez mais, e esse ano que passou, e esse ano que estamos vivendo, trouxe uma mudança muito radical nos aspectos aí da educação. A gente foi forçado aí por uma pandemia a se reinventar e introduzir novos métodos de ensino agora de forma online, e a gente praticamente teve que reaprender. Mas o contexto da educação já vem mudando há vários anos, e trazendo a questão do aluno ser cada vez mais protagonista, né, dentro da sala de aula, e o professor apenas atuar como um mediador, e não mais aquela pessoa que traz tudo pronto. Então, mesmo diante disso, né, é que o nosso estudo propõe e busca entender qual é o impacto que a gamificação pode trazer nesse cenário, do aluno protagonista e do professor mediador, né, como que a gamificação pode impactar dentro disso no engajamento desses alunos, né, na participação deles dentro da sala de aula, e de forma geral em todo o processo de ensino e de aprendizagem. Então, esse foi o problema que nos levou aí a fazer essa análise. O objetivo, então, foi basicamente comparar o ensino de uma mesma disciplina, então foi escolhida essa mesma disciplina, e essa disciplina foi aplicada, né, foi ensinada em dois semestres, no primeiro de forma não gamificada, e depois, na sequência, com a gamificação. E aí a gente vai, a gente observou essas duas disciplinas a partir de três aspectos diferentes, para justamente tentar mensurar esse impacto que a gamificação pôde trazer. A gente observou o engajamento dos alunos por meio da realização das atividades, ou seja, das missões do jogo, as notas das avaliações da disciplina, e também o percentual de presença dentro da sala de aula. Como metodologia, então, utilizada, basicamente é um estudo de caso, uma vez que nós identificamos essa disciplina, que foi a de tecnologia da construção de edificações do curso de engenharia civil da Faculdade CESUR Guimarãal. Então, é uma disciplina que, dentro do curso de engenharia civil, ela é básica para o engenheiro civil, onde ela trata sobre as técnicas de execução, tá? E a gente utilizou, então, a gente pegou essa disciplina e, como eu já disse, a gente a observou, né, de duas formas. Lá em 2019, no segundo semestre de 2019, eu ministrei essa disciplina na faculdade, de forma não gamificada, de forma tradicional, em sala de aula, e, no segundo semestre do ano passado. Então, eu ministrei novamente essa disciplina, porém, em outro formato, agora sim, já de forma online, mas com a gamificação. Então, a gente fez uma comparação entre esses dois semestres, onde eu fiz o controle das métricas, né, conforme aqueles critérios que eu falei anteriormente, que foram as notas das avaliações, o percentual de presenças, e o engajamento, ou seja, na realização das atividades. Então, a análise dos nossos resultados, dessa comparação, a gente dividiu, aí, basicamente, em dois pontos importantes que nós vamos entender agora. Primeiro, eu vou mostrar para vocês como é que foi a aplicação, então, dessa gamificação, como é que ela foi construída, né, qual foi a metodologia que nós utilizamos, e, em seguida, a gente vai olhar para essas métricas, então, que a gente estabeleceu e a gente analisou, conforme aqueles critérios já apresentados. Como é que foi construído, então, o game? Bom, ele foi esquematizado por meio, então, inicialmente, da construção de uma narrativa, como a gente já viu, é um elemento básico da gamificação, então, foi construída uma história onde os alunos da disciplina, então, foram os personagens principais desse jogo, ou seja, eles foram os engenheiros responsáveis pela execução das obras, afinal, essa disciplina trata da execução de obra, desde lá da fundação até ao assentamento, levantamento das paredes de alvenaria, a produção do concreto, cada atividade necessária para a construção de um prédio, de uma edificação, foi considerada uma fase, e os alunos foram, então, os engenheiros, os personagens, eles eram os engenheiros responsáveis pela execução dessa obra. Para que essa narrativa, então, pudesse ser feita, apresentada para eles, no início do semestre, já, de uma forma mais atrativa, né, para que eles realmente pudessem, uau, vamos lá, vamos jogar, gostamos muito, né, eu construí, então, uma história em quadrinhos, onde ela foi contada por meio de um vídeo. E esse vídeo eu vou mostrar para vocês agora, é um vídeo curtinho, rapidinho, de dois minutos, mas para vocês entenderem aí qual é a narrativa aí desse nosso jogo. Sejam bem-vindos à narrativa de uma obra. Olá, nós somos os auditores, especialistas em vistorias, certificadores de cura novas e pulões para os enganadores. Vamos contar uma pequena história, inicialmente, um caso comum do triste, mas esperamos uma nova trajetória. A história, na verdade, começa muito antes de você, engenheiro. Há muitos meses, uma cidade tal, uma cultura tal, uma obra tal, que obra em obra era um pavor. No início, tudo era um horror. Nós, auditores e fiscais, espalhávamos o terror. Parecia um lugar do mal, não dava fé, era infernal. O retrabalho, o desperdício geral, reinava, reinava o caos total. Depois de muita crítica levar, e dinheiro fora de lugar, o diretor resolveu atacar. Problemas, ele apontou, nos fins, ele dispensou, e mais, com sua equipe, fez o caos terminar, e foi o que passou. Mas, a obra não podia parar, e foi o fato principal. Construir a edificação, era fundamental. Todas as etapas, a concluir, andar por andar, subir, e, por fim, fazer o cliente subir. Para isso, o engenheiro precisava. Assim, ele pensou. Uma notícia de contratação, ele espalhou, e muitos, entrevistou. E você, o engenheiro, ele selecionou, e contratou. E foi, o que passou. Agora, precisamos construir a obra. Bora trabalhar? O jogo, vai começar. Então, então, basicamente, essa foi a narrativa, construída. Esse vídeo, foi feito de forma, muito simples, dentro do próprio PowerPoint. Então, nada de ferramentas diferentes, né? Foi dentro do PowerPoint, que foi construído. Uma história, onde eles estariam inseridos. Então, como eu disse, esse jogo, então, foi feito por fases. Cada uma, cada uma dessas 15 fases, que o jogo foi elaborado, então, representava uma etapa de execução da obra, desde lá do início das fundações, até o final, e a entrega final da obra. Dentro de cada uma dessas fases, então, os engenheiros, tinham que cumprir missões, e essas missões, então, eram relativamente aquilo que a gente aprendia dentro da aula, as atividades dentro da aula. e os engenheiros, e os engenheiros, os personagens, foram avaliados, em cada uma dessas fases, com relação a cinco habilidades, que já foram apresentadas lá no primeiro dia do semestre de aula, né? Junto, na sequência, depois daquela narrativa. Essas cinco habilidades, então, a gente considerou como cinco estrelas, que basicamente foi prazo de entrega, a qualidade da entrega, os resultados, se estavam corretos ou não, a organização com que isso foi entregue, e a proatividade em resolver os problemas, de entender um pouco mais, enfim. Nesses cinco aspectos, então, eles foram avaliados a cada uma das missões. E, e dessa forma, eles recebiam essa avaliação por meio de uma ficha, que foi construída, e é essa que vocês estão visualizando aqui. Cada aluno, então, tinha a sua própria ficha, onde a cada semana, a cada fase do jogo, era feita essa avaliação, e esse feedback era dado a esses alunos, por meio de WhatsApp mesmo, e ele recebia, então, todas as semanas, cada um recebia a sua própria ficha. Dessa forma, ele não tinha conhecimento da avaliação dos colegas. Cada um tinha apenas o conhecimento da sua própria avaliação, ao longo, e isso continuou ao longo de todo o jogo. O resultado final só foi revelado no término da disciplina, no último dia de aula, onde foi apresentado um ranking aí, entre esses alunos, quem ficou em primeiro, segundo, enfim. E aí, a gente organizou uma premiação também aí, para cada aluno, onde ganharam um troféuzinho, que foi feito na impressora 3D, e aí, uma barra de chocolate, enfim, ficaram muito faceiros aí, né, cada um com a sua colocação aí no jogo. As missões, então, que eles tinham que concluir, né, eram as atividades feitas em aula, e essas atividades foram elaboradas por meio de outras ferramentas digitais aí, de práticas ativas. E aqui eu trago alguns exemplos, né, a gente fazia ferramentas, a gente fazia atividades com o Kahoot, com o You Decide, com o próprio Google Jamboard, formulários do Google, enfim, questões, exercícios, aquilo que a gente de praxe já faz dentro de sala de aula, e essas eram as missões aí, que eles tinham que cumprir aí, em cada etapa do jogo. Além disso, como forma de engajar cada vez mais, os alunos no jogo, e relembrar, né, ó, nós estamos jogando, a gente, eu enviava aí no dia da aula, e durante a semana, enfim, mensagens no grupo que a gente criou, no grupo do ATS da turma, mensagens dizendo, e aí, engenheiros, vocês estão preparados? Hoje à noite, continuamos a nossa fase 5 do jogo, né, como forma de, ah, hoje vai ter uma aula, hoje vai ter uma surpresa, hoje vai ser, o que será que vai ter na aula? Então, isso também auxiliava nesse aumento aí, de engajamento, e no entusiasmo dos alunos. E a gente começou a observar que isso deu muito certo, porque eles queriam realmente estar presentes na sala de aula. Então, aqui trazendo uma análise subjetiva, já dos resultados, é que quando algum aluno teve que faltar, eles justificavam dias antes, bah, professor, vou ter que faltar nessa aula, mas eu não quero ficar sem as minhas estrelinhas, tem alguma forma de recuperar, né, e aí, a gente criava alguma forma, alguma atividade, para eles fazerem realmente, não ficarem sem as estrelinhas, né, então, isso foi realmente bacana. Para vocês entenderem, então, qual é o contexto dessas duas turmas, elas foram relativamente muito parecidas, tanto aquela ministrada de forma tradicional, sem a gamificação, lá em 2019, foram turmas pequenas, tá, então, uma turma, a primeira foi de sete alunos, sendo que seis tinham idade abaixo de 30 anos, e uma, um aluno acima de 30 anos, mais velho, né, e a segunda turma com a gamificação, aplicada em 2020, então, era uma turma de nove alunos, aí, então, sete com idade abaixo de 32, aí, mais velhos, né, foi exatamente a mesma disciplina, tá, a mesma emenda, não mudou nada, o professor que aplicou fui eu, então, o mesmo professor, os mesmos slides, a mesma apresentação de conteúdo, digamos assim, realmente, o que mudou foi o contexto, né, um presencial e o outro online, e também, a gamificação, tá, então, tem esses dois aspectos aí importantes, que devem ser considerados. E como resultado, então, que eu posso mostrar para vocês, com relação àquelas métricas, que foram citadas, né, a frequência dentro da sala de aula, a entrega das atividades, e as notas das avaliações. Então, a gente comparou esses resultados aí, dessas duas turmas, tá, com relação à frequência, nas aulas, a gente conseguiu ver esse aumento aqui, de 86% para 93% de frequência, dentro de sala de aula. Como eu disse, quando eles tiveram que faltar, foi em situações, assim, que realmente eles não puderam se fazer presente, ainda assim, eles queriam, né, recuperar de alguma forma. Então, o aumento de frequência foi muito positivo. Com relação ao segundo critério, da entrega das atividades, a gente também vê um aumento de 88% para 92%. Então, o pessoal também se dedicou mais em fazer as missões do jogo, né. E o terceiro aspecto, que foram as notas, e aqui sim, a gente pode ver um aumento um pouquinho maior, e outro ponto importante, que eu já vou falar. A gente teve um aumento de 75% para 86% no aumento das notas das avaliações, né, que foram todas as missões, a prova, o trabalho, enfim, realmente mostrando um aprendizado maior. Apesar da diferença de ser online, de ser presencial, a forma de, as avaliações foram as mesmas, né, os cuidados que foram feitos foram os mesmos, mas é importante destacar também, né, que dentro dessa questão das notas, no modo tradicional, naquela disciplina aplicada de forma tradicional, a gente teve alunos que, por exemplo, pegaram exame, ou seja, não atingiram a nota suficiente para passar de semestre. Então, 50%, né, como eu trago aqui, 50% da turma necessitou de prova de exame. Então, vejam que várias pessoas, apesar da turma ser pequena, mas é um número considerável de alunos em exame. Em comparação com isso, né, na disciplina aplicada com a gamificação, isso não aconteceu. Nenhum aluno precisou de nota complementar, de prova complementar, para atingir a média. Então, eles realmente engajaram-se mais, aprenderam mais, e a gente consegue ver isso aqui nesses números. Claro que, e é importante a gente destacar, existe a questão do ensino presencial e ensino online, que, querendo ou não, traz aí alguns impactos importantes, e que talvez seria interessante realizar essa medição em uma terceira comparação, retornando aí, quem sabe, com o ensino presencial, e com a gamificação também. Eu acho que aí, assim, a gente vai ter resultados bastante importantes, e sem dúvida, assim que tiver esses resultados, eu pretendo dar continuidade nesse trabalho. Mas acredito que, nesse momento, a gente já consegue perceber o quanto a gamificação realmente consegue contribuir de forma positiva. e como eu fui o professor dessa pesquisa, eu realmente consegui comprovar isso, e aí, por isso que eu digo de forma subjetiva, eu consigo e tenho a certeza que realmente fez a diferença. Como conclusão, então, aí é o nosso trabalho, a gente pode dizer que, realmente, a utilização da gamificação propiciou, sem dúvida alguma, um impacto positivo bastante relevante. A gente percebia isso nos alunos, no empenho, na dedicação, no engajamento deles. Ao final do semestre, o retorno que eles trouxeram foi muito positivo, por meio da conversa, realmente, do feedback que eles apresentaram ao longo da aplicação da disciplina. No semestre seguinte, onde esses alunos foram meus alunos, novamente, mas em outras disciplinas, eles já no primeiro dia de aula, a gente chegava perguntando ao professor, e aí, vai ter gamificação de novo? Vamos jogar de novo? Então, isso comprova o quanto fez a diferença essa metodologia, e a gente conseguiu comprovar por meio da medição do desempenho dos alunos. Como eu disse, apesar das amostras analisadas serem pequenas, turmas pequenas, e apesar disso, a gente tem características muito parecidas entre essas duas turmas, as duas foram pequenas, mas a idade dos alunos é muito próxima, enfim, e isso permite a gente tirar, sim, essas conclusões, além de que a emenda é a mesma, o professor foi o mesmo, então, tem vários aspectos que permitem a gente chegar nessas afirmações. E como eu disse, o único ponto que talvez possa ficar em evidência e que talvez seja um problema é justamente a questão de uma ter sido feita de forma presencial e a outra de forma online. Por isso que dar sequência nesse trabalho vai ser importante justamente para a gente conseguir ter resultados que possam, quem sabe, trazer novas reflexões importantes a respeito da gamificação. Mas, por ora, sem dúvida alguma, essa metodologia trouxe impactos e resultados muito relevantes e muito positivos aí no aprendizado dos alunos. Muito obrigado, aí, então, pela atenção de todos e tenho os meus contatos, né, caso alguém queira saber um pouquinho mais sobre a gamificação, sobre como eu venho aplicando isso dentro das minhas disciplinas. Essa não foi a primeira, eu também já venho aplicando em outras disciplinas, por meio de outras narrativas, de outras regras de jogo, a gente está sempre mudando, a gente está sempre desenvolvendo para que os alunos realmente possam se engajar e como a gente tem esses resultados positivos, eu acho que utilizar a gamificação realmente faz a diferença e é por isso que cada vez mais eu venho inserindo essa ferramenta dentro das minhas aulas. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, obrigado, professor Cristiano, por este belíssimo contributo, esta belíssima abordagem e, sobretudo, em mim ficou esta ideia de que a gamificação, com a gamificação, o aluno aprende no contexto lúdico, ou seja, aprende brincando e brinca aprendendo. E, sobretudo, nesse contexto da transformação digital e com tecnologias disruptivas que invadem, nesse caso, a área da educação, também ficou muito interessante essa ideia do impacto da gamificação no próprio processo de ensino e aprendizagem, num contexto em que o aluno é protagonista e o professor mediador. Por isso, professor, muito obrigado mais uma vez por esta contribuição, muito obrigado em nome desse caso do sétimo Seminário Internacional da Cultura Digital, CEMIDA 2020, e também queremos agradecer a todos que estão a acompanhar nesse momento a partir de sete países do mundo, sete, quatro cantos do mundo, e que acompanham, portanto, este nosso trabalho. E a todos, muito obrigado e até já.